Queridos amigos que acompanham o canal, exatamente pessoal, não tem fim essa história, eles estão de volta, os fechamentos no grande dragão vermelho, mas será mesmo né gente, que são fechamentos, fizemos já diversas vezes esse questionamento aqui, fechamentos pelo bichinho realmente, ou eles estão querendo algo a mais, que fica aí muito difícil especularmos, afinal de contas mesmo a mídia completamente vendida que temos hoje é incapaz de falar qualquer coisa em relação a isso, então vamos tentar entender, ontem saiu então essa notícia lá no Twitter, O grande dragão vermelho faz então novos fechamentos em uma cidade de 1.4 milhão de pessoas, após mais um surto, e aí buscamos ali né, pra ver se era realmente verdade, porque no Twitter pipocam aí muitas matérias o dia todo, e realmente encontramos aí, então vejam né, em meio a mais bloqueios, então a cidade de Xinjiang e capitais tibetanas hein, olhem só, vem restrições à medida que surtos aumentam, e outra aqui né, o dragão vermelho ainda busca acabar com casos com a estratégia zero, gente, que coisa é essa né, Como pode pessoal, depois aí de tantas picadinhas né, o mundo inteiro, até o ocidente que ficou aí de joelhos, está finalmente né, se recuperando de tudo isso, e eles continuam com essa política zero, gente, se todo mundo já tá imunizado né, qual é o problema então? Agora podemos dizer né, que é como se fosse uma gripe, se todo mundo pegasse uma gripe, eles fariam esse fechamento, não dá para entender direito como funciona essa estratégia, vamos lançar aqui né, algumas possibilidades, então aí está, as autoridades devem evitar ficar frouxos, olhem, Como esse partido aí dos trabalhadores hein gente, como esse partido dos trabalhadores são muito gente boa né, Olhem o comunicado aí então, autoridades devem evitar ficar frouxas ou cansadas aí né, dessa questão, quando se trata de combater o bichinho, de acordo com o importante jornal do partidão lá né, o partidão vermelho, Olha só, né, curiosidade aí tá gente, não é nenhuma relação que eu tô fazendo aí, nenhuma comparação, À medida que mais destinos turísticos, incluindo a capital da controversa região de Xinjiang, impõem restrições destinadas então a ir extinguindo os casos né, Jornal Estatal Economic Daily fez a ligação em um comentário de primeira página na quarta-feira, Observando o que? Diferentemente dos países ocidentais, a abordagem lá gente é diferente, entendeu? É pra reprimir ó, que maravilha né, reprimir o bichinho, Então buscando o que? Evitar óbitos né, e proteger a saúde das pessoas, faz todo sentido né, nossa senhora. O artigo que reconheceu que os controles aí estavam tendo impacto na vida das pessoas, Segue uma reunião do Politburo no mês passado, onde a rígida política, né, do negocinho zero, Foi reforçada pelos principais líderes então desse país né, E aí gente, vejam que muitas autoridades brasileiras aqui hein, governadores né, O Yamarino que disse que pegou o bichinho de novo aí, quatro picadinhas e tá lá de novo né, É, de cama aí, que coisa, elogiou bem né, o partidão aí, Diz que era isso que o mundo inteiro tinha que fazer, não sei não hein, não sei não, E olhem só né, estamos falando de quanto aí, Quantas milhares de pessoas pegaram esse negócio aí gente, pra fechar de novo né, O número de novas infecções continua a aumentar, A, né, o país aí registrou 952 casos locais, Mais de três vezes o número visto uma semana atrás, Pessoal, o país tem um bilhão cara, Um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas né, Por causa de 952 casos eles fecham, Mas Murfeuzinho tem um amigo meu né, Que é inclusive sindicalista, E ele fala, não cara, mas eles fazem isso aí, Porque eles visam realmente né, A população, Número mínimo de pessoas, Passarem mal né, Eu falei, cara, mas, Se todo mundo já tá com as picadinhas, E eles continuam fazendo isso, Ué, então já, Por que que não passa a viver direto em casa né, Aí ninguém sai nunca mais de casa, Ai meu pai do céu, Realmente parece que essa é a ideia né gente, Então, Fica aí a dúvida, Que mais podemos falar sobre isso, Autoridades também bloquearam, Outros pontos turísticos, Que viam, Vendo uma forte demanda, Por viagens domésticas, Já que as regras aí, Deixaram a fronteira internacional, Efetivamente fechada, Lhasa, Capital do Tibete, Que coisa hein gente, Daquele filme né, Do Brad Pitt, Sete anos né, No Tibete, Muito interessante aí, Realizou uma campanha de testes, Em massa na segunda-feira, Depois de fechar partes da cidade, Incluindo o famoso, Palácio Potala, Tradicional residência, De inverno dos Dalai Lama, Bares, Clubes, Karaokê, Outros locais, Foram, Fechados né, Mas e aí pessoal, Que que será que tá acontecendo, Fora isso, Né, Veio essa outra matéria, Que eu falei, Nossa senhora aí, Já é portal 137, Na verdade esse tipo de coisa aqui, A gente não dá nem pra falar mesmo, No YouTube né, Não é uma questão de, De falar em lugar específico, Não dá pra falar, Né, Então eu evito ao máximo, Falar esses temas aí, Porque a coisa é feia, Mas não tem como evitar então, Dezenas, Né, Contaminados aí, Com um novo bichinho, Transportado por, Musarães, E eu tenho muita dó, Desses bichos né gente, Quando acontece essas coisas, Porque aí o pessoal né, Qualquer bicho desse aí, Que eles vêm, Eles já vão lá, Caçam os bichos né, Acaba com os bichos, Então é realmente ruim, Mas aí, Né, Fica a dúvida, Por que que continuam com essa política, E talvez essa matéria também, Da Bloomberg, Elucide a questão, Então culpa líderes, Daquele paizinho que começa com T, Pelo aumento do risco, De um conflito, Pequim tenta manter o foco, Após visita né, Da, Véinha lá, Pelocinha, Partido de oposição, De T, Inicia delegação, Ao continente, T, Né, Então, É óbvio né gente, Que, Essa questão ainda não desceu, Na garganta dos caras lá, Foi realmente um grande, Um traje para eles né, O ocidente, O tio Sam, Luva de pelica né, Em todos eles, E óbvio que eles não, Estão muito acostumados né, A levar ofensas, Não é a toa né, Que é um partido único, E aí daquele que fala mal, Então, A única conexão né, Possível que a gente pode fazer, É essa daí, Seria realmente uma, Um conflito né, Brando light, Onde você não teria, Aí o pessoal fala né, As várias, Formas de conflito né, Conflito proxy, Que você não tem efetivamente né, Essas questões aí, Militares envolvidas, Mas é óbvio que não dá, Pra pensar dessa forma gente, Então vocês vieram aqui, A gente sabe, Que quando tem esses fechamentos, O ocidente sofre demais, Aliás pessoal, E agora eu vou dar né, O fatality, Do Mortal Kombat né, Lembrem-se né, Que obviamente, Graças ao que voltou, Né, No mês passado, Tivemos esse resultado aí, Que inclusive, Falamos no vídeo passado né, Vamos comentar aqui um pouquinho também, Dessa inflação, Que parece que arrefeceu, Não aumentou mais tanto né, Mas peraí, É o que eu li no Twitter, Há poucos minutos aí, Achei muito legal, Não é que o cara tá em dieta né, Não é que a inflação diminuiu, É que o cara comia 20 rosquinhas por dia, Agora tá comendo 19 gente, Que que é isso né, Não é que a inflação acabou, E, Mas né, Porém, Teve, Essa acalmada, Exatamente, Porque esse país, Parou de travar tudo, Né, Liberou aí, A cadeia produtiva, O supply chain mundial, E deu essa melhorada, Qual resposta melhor seria, Pessoal, Né, Do negócio que aconteceu lá, Com a Pelosi, Do que você, Declarar novo fechamento gente, É óbvio, Meu Deus, Um mais um né, Nossa senhora, E aí, Essa figura maravilhosa, Quem nunca leu, Né, O falso de gut, Eu realmente recomendo, Pessoal, Não dá pra você, Negociar com Mephistopheles, Né, Ou coisa ruim, Você sempre vai perder, Certo, Então, De novo né, O ocidente mandou tudo pra lá, A produção lá é maravilhosa, Porque lá não tem causas trabalhistas, Olha só né, Não tem causas progressistas, Então o pessoal pode, Né, Implementar, Aquele capitalismo, Roots mesmo, Tirar o couro, Né, Das pessoas aí, Sem problema nenhum, Afinal de contas, Você não pode reclamar, E aí, O ocidente usou isso, Para uma prosperidade, Aí, Record, Nas últimas duas décadas, Achando exatamente, Né, Que toda essa entrada de capital, Iria mudar esse regime, Iria fazer um regime democrático, Quando é um regime democrático, A gente sabe que é exatamente um regime, Que atende a outros interesses, Né, A gente não da própria nação, Podem guardar isso daí, Mas, Foi algo que simplesmente, Não aconteceu, Né, Não aconteceu, Chegamos então, Numa situação limite, Teve essa questão aí, Da Pelosi, E agora, Né, Eles estão aí, Com essa questão, Que obviamente, Né gente, Obviamente, É muito conflituosa, E vai trazer ainda, Muitas disputas, Ao longo dos próximos meses, Né, As coisas não foram resolvidas, Mas agora, Gente, Nossa mensagem aí, Né, Quem quer aprender, Teoria de Down, A teoria de Elliot, Fibonacci, Análise gráfica, Gente, Realmente, Está muito bom, Esse curso, Feito lá, Pelo pessoal da Yellow Crypto, Nosso querido Gustavo Lopes, Já fizemos uma live aqui com ele, Aumento nos juros, Do Fed, Foi há uns três meses atrás, Né, O curso te dá um ano de acesso, E ainda, Um PDF, Um ebook, Aí, Muito bom, Feito com grande esmeril, Né, Com grande cuidado, Aí, Por toda a equipe, Da Yellow Crypto, Muito bom mesmo, Não é porque é cripto, Né gente, Que você, Ah, Não gosta do mundo cripto, Análise gráfica, Na verdade, É muito anterior ao mundo cripto, E pode ser usada, Em qualquer ativo, Vejam aí, O nosso vídeo de domingo, Está cheio, De gráficos, Né, Inclusive, Utilizando aí, As ondas de Ele, Está certo? Então, É um curso nota 10 aí, Eu realmente recomendo, Enquanto isso, Continuamos, Né, Vendo, O VIX, Caiu aí, Para menos de 20 pontos, Tudo está resolvido, Né, Gente, Tudo está resolvido, Menos o mundo real, Olhem aí, A produtividade nos Estados Unidos, Meu Deus do céu, Os jovens, Os jovens só querem fazer Tik Tok, Virar Nelipe Feto, Ficar jogando videogame na internet, Achar que vai ficar rico, E nessas, A nação vai embora, Né, Todas essas questões aí, Também progressistas, Né, Que diminuem a natalidade, Meu Deus do céu, Imaginem o futuro, Vamos ter muitos idosos, Para poucos, Jovens trabalhando, Principalmente trabalhando, Né, Que vai ser todo mundo Tik Toker aí, Quem que vai pagar, Né, Gente, Os custos aí, De uma sociedade, Isso aí realmente vamos ver no futuro, Mas então, Aí está, Então, Será que 2023, Né, Vamos atingir aí, Um nível absurdo, Dois negativo, Sair ali, De seis positivo, Em 2008, Para, Dois negativo, Em 2023, Certo? Pode ficar tranquilo, Viu amiguinho, Que está me ouvindo, Que a sua aposentadoria, Está em cima, Viu? Com certeza, Esse pessoal aí, Vai pagar, Todas essas aposentadorias, Dos véio, Né, Eu que vou virar um véio aí, Muito em breve, Né, Mais uns vinte aninhos, De trabalho aí, Vinte e cinco, Já estou aposentado também, Vinte, Né, Mas vinte aninhos, Eu estou aposentado, Quero só ver quem vai pagar, O meu salário, Né, Essa geração aí, Gamer, Nossa senhora, E as saídas, Né, Do Nasdaq Composite, Composite, Estão em território, De mercado, Após dados de inflação, Dos Estados Unidos, Subiu 2.9, O Nasdaq Composite, Agora subiu 20%, Em relação aos mínimos, Pessoal, Bastou, Né, Pouquíssimos dias, Para o índice Nasdaq, Voltar então, Tá certo, Saiu, Né, Do, Bear Market, Aí que estava, E, Que coisa, Maluca, Né, Olhem aí, Então, O gráfico full, Vejam a quantidade, Né, Os drawdowns, Que é exatamente, As quedas que ocorrem depois do pico, E nós estávamos ali, Né, Exatamente em junho, Indo em direção a 2008, Mas ainda muito abaixo, Né, Pessoal, De 2008, Faltavam muitas quedas, Né, Para chegarmos aí em 2008, E aí, Não teve jeito, Bastou falar que a inflação já não estava mais tão complicada, Que voltamos a um cenário bem positivo, Como se, Né, Tivesse muito capital esperando aí, Boas notícias, Mas eu repito, Né, Eu acho que esse lance de falar que a inflação acabou, Um verdadeiro absurdo, Aliás, Ontem, Né, Teve essa empolgação no mercado aí, Vários dirigentes do Fed, Foram a público dizer que não era bem assim, Que a inflação ainda preocupava muito, Né, Os caras que sempre botaram lenha na fogueira aí, Dizendo que não é bem assim, Que mundo é esse, Né, Gente, Que loucura mesmo, Mas, De novo, Né, O mundo real não vai perdoar, O boom de carros e caminhões usados, Está desaparecendo rapidamente, Preços, Mais 6,6% ao ano, Ó, Esse 6,6% aí é, É engraçado também, Pessoal, Ganho mais lento desde agosto de 2020, Mais um gráfico, Muito impressionante, Pessoal, Se pegarmos ali, Se pegarmos ali, Se pegarmos ali, né, A inflação, Então, Desses carros e caminhões usados, Eles bateram até as altas dos anos 70 e 80, Bateram mesmo, né, Então, Ali em 70 e 80, Tinha uns 30% de aumento, E chegou a 40% de aumento, Pessoal, Esse, né, Exatamente a grande aposta do Fed, Do Biden, De todo mundo, Eles deram, né, Aquela grana pro pessoal, Deu aquele boom enorme, A inflação explodiu, E eles meio que sabiam também, Né, Que isso levaria a uma recessão tão absurda, E é exatamente isso que eles já esperavam, Que ocorresse, Que a inflação voltasse bastante, Porque simplesmente, Né, Todo esse dinheiro injetado, Faria um mal tão grande pra economia, Que quando voltasse, né, Voltaria com tudo, Então já estamos vendo isso, né, Inclusive aí, Nos usados, Imaginem, gente, Se isso ocorrer com toda a economia, Tá certo? Eles realmente vão ter um grande alívio, Né, Porque vão ter que, Podem, né, Brecar esse aumento absurdo aí de juros, Mas, Por outro lado, Obviamente você vai ter, Né, A famosa recessão aí, Como é que eles vão sustentar essas altas nas bolsas, Se você acredita, então, Que a sua empresa vai vender tão pouco, Tá certo? Mas fica aí, Esse gráfico é realmente incrível, né? Como eles estão brincando com o fogo, E aí o Jim Cramer, Pessoal, E o Jim Cramer, Esse é um fanfarrão de marca maior, Né, Pessoal? Olhem aí o que ele falou, Bastou sair, né, Aquele resultado ridículo lá de inflação, E ele foi lá e falou, Eu queria que a Financial Times Pedisse desculpa, Né, Porque falaram mal de mim aí, Quando eu disse que tinha atingido o pico, Né, Eu acho que isso é um absurdo, Não é engraçado, E aí, Inclusive, Ele colocou, Né, É, Que, O que que eles tinham falado dele, Né, E aí ficou essa, Diz que não diz, Né, Mas, Gente, Realmente, Cara, Atingiu o pico, Né, Só faltou isso aí, Entendeu? E aí, O Fernando Chatares falou, Né, Não foi a nossa intenção, Tal, O Jim Cramer é um cara gente fina, Mas é aquilo, Né, Gente, Será realmente que passou, Não tá muito cedo não, Pra falar que passou já, Né, Porque, É engraçado isso, Né, Pessoal, Uma semana atrás saíram dados de emprego, Nossa, Criou muito mais emprego, Inflação vai explodir, Não, Baixou um pouquinho, Pá, Acabou tudo, Né, O mercado tá muito engraçado, É exatamente aquele período, Que as pessoas não aceitam, Cara, Não aceitam, Tão acostumados, É, 15 anos de alta, E acham que vai realmente continuar assim, Tá certo? E aí, Pra fechar, Né, Tanto conteúdo, Esse vídeo realmente tava bem completinho, Não é à toa, Né, Gente, Que está ainda ocorrendo, Que está ocorrendo no mercado financeiro, Fed comprou 30.5 bilhões, Que coisa maluca, Né, Ainda não foi suficiente para virar aí, As ações, Isso traz o total de compras de ativos, Aproximadamente, Aproximadamente 800 bilhões de dólares, Gente, Desde o fim do, Suposto fim, Né, Do quantitative easing, Fed continua a manipular massivamente, Os mercados, Não vai acabar bem, Né, Mas eu repito, Pessoal, Eles estão realmente, Né, Manipulando muito bem, Porque eles estão cada vez passando mais pra frente, Impressionante, E aí vem a notinha, Né, Olhem como, Né, Perdemos a noção, Gente, De qualquer coisa nesse mundo, Meu Deus, Vejam aí 26 bilhões de dólares, Como tem zero nessa bagaça, Gente, Meu Deus do céu, E falam, Né, Como se fosse aí nada, Né, Não tem problema nenhum, Está tudo certíssimo, Que coisa, Pessoal, Que coisa, E aí finalmente, Trouxe os velhos de volta, O pessoal sente muita falta, Né, É difícil ver os velhos ricos assim, Se curvando de tanto rir da nossa cara, Mas é isso que eles fazem todo santo dia, Isso a gente pode ter certeza, Tá certo gente, E não se esqueçam aí pessoal, De curtir, Comentar, Isso ajuda bastante os nossos vídeos, Entrar lá na nossa área de Telegram, Que todos tenham uma excelente noite, Um grande abraço!